Eu fico muito feliz quando eu vejo um encontro como esse, porque eu não me sinto tão só. E eu descubro que eu não sou tão maluco assim. E existem outros malucos como eu, espalhados pelo mundo, e tem um pensamento diferente. Porque quando a gente é criança, a gente pensa como criança. E é confortável você achar que controla as coisas e que você sabe como tudo funciona. A gente tem uma sensação de segurança. Então no passado, quando eu tentava descobrir se o homem tinha a alma, e pegava o corpo de um homem mundo e colocava sobre uma balança, acreditando que quando ele desse o último suspiro, a alma sairia do corpo, e isso seria pesado, eles iam descobrir o peso da alma. E ao morrer, observaram a diferença de peso, eles disseram, poxa, descobrimos a alma. Já sabemos que existe o peso da alma. Posteriormente, ficaram muito desapontados, porque descobriram que pesaram o ar que tinha saído dos pulmões na última respiração. Isso quer dizer que não existe a alma? Isso quer dizer que não existe o espírito? Isso quer dizer que não existe a energia da consciência? Não. Isso quer dizer que a ferramenta que foi utilizada, que a metodologia de pesquisa, não estava adequada. O fato de você não poder hoje comprovar uma série de coisas, não significa que aquilo não existe, ou que aquilo não seja possível. Hoje nós já estamos rastejando nesse caminho. Porque todos os cientistas e pesquisadores que costumam entrar nessa área, encontram muita dificuldade, encontram muita descrença. Eu, quando cheguei aqui em 2010, nós temos no hospital um núcleo de pesquisa. E eu cheguei muito animado, porque eu queria fazer minhas pesquisas. E uma das pesquisas envolve vibração e magnetismo. Então, uma das experiências muito simples, nós pegamos feijão e submetemos uma quantidade de sementes de feijão A água, tratada com fluxo de energia eletromagnética no campo unidirecional. A água, o mesmo lote de água tratado, sem nenhum tratamento. E o mesmo lote de sementes de feijão, tratada com o mestre de RIC, nível 3. E a gente queria saber se haveria diferença visível no desenvolvimento das sementes de feijão. Na taxa de germinação e no aspecto das plantas. E a gente verificou que existia. Ficamos animadíssimos. Partimos, então, para bactérias, onde nós submetemos esquerica cólica a um campo com várias frequências. E a gente verificou que a gente consegue inibir, reduzir o crescimento, a velocidade de crescimento da esquerica cólica, dependendo da frequência que a gente usa. Isso é um experimento caro. Isso é um experimento que a gente não tinha estrutura para continuar. Isso é um experimento que encontrou uma série de obstáculos. Porque nós não precisávamos, naquele momento, disso. Nós precisávamos do médico, do clínico geral, atendendo. As demandas mais urgentes das pessoas. Então, às vezes, a gente tem um choque de realidade entre o mundo ideal e o mundo real. Às vezes, a gente precisa organizar os nossos sonhos, os nossos pensamentos, que agora a gente já sabe que vibram, que vibram numa frequência, que são eletromagnéticos, e que dependendo do que eu sinto, do que eu vibro, eu interfiro não só nas minhas moléculas, mas eu interfiro à distância. Que eu posso fazer uma ressonância. Que eu sou energia, mas que tudo é energia. E que dependendo da frequência, eu vou interferir na energia à distância. A gente fica pouco confortável. E hoje nós estamos atravessando o mundo, uma crise muito séria. E não é uma crise financeira. Nós estamos enfrentando uma crise de valores. Uma crise de significado. Porque o que a gente quer, o que a gente sente, é diferente do que a gente vê. Aquilo que nos foi ensinado, está de acordo com a realidade. E a humanidade está um pouco perdida nesse sentido. Então, a ciência convencional, ela evoluiu de uma forma magnífica. Nós resolvemos uma série de problemas. Nós desenvolvemos curas para várias doenças. Nós desenvolvemos novos medicamentos e tratamentos. Hoje nós temos a terapia eletromagnética transitaniana, que está sendo usada para a depressão, para a dependência de drogas, e várias outras áreas experimentais. Isso já é uma realidade protoporada pelo Conselho. Então, você pode usar a terapia eletromagnética nas pessoas, mas, também, de certa forma, a medicina nos afastou um pouco do transcendente. Hoje, a tecnologia e a medicina são a religião das pessoas que têm dificuldade, que necessitam de segurança. E aquelas pessoas extremistas se perdem no misticismo. e começam a ter crenças fabulosas, que também não as levam a lugar nenhum. Então, nós, como estudantes de medicina, como professores, como médicos, como trabalhadores na área de saúde, nós precisamos procurar um caminho no meio de todos esses descaminhos. Então, será que a medicina, hoje, convencional, ela é a solução para todos os problemas? Será que nós conseguimos resolver tudo? Por que os pacientes com doenças iguais reagem de forma diferente ao tratamento? Por que pessoas, às vezes, enganadas, têm uma melhora inexplicável? Existe algo mais. Alguma força que nós ainda não dominamos. Mas essa força, não necessariamente, é uma força milagrosa ou transcendente. Simplesmente, pode ser uma energia ainda desconhecida. E nós estamos começando a ver evidências disso. Então, a gente fica dividido entre comportamento, entre valores e as demandas do mundo. Então, quando se fala em humanização, é estranho humanizar aquilo que já é humano. Humanizar o ser humano parece uma redundância. Mas nós perdemos a nossa humanidade. Nós estamos ainda muito próximos da animalidade. E esse encontro com o nosso lado humano esse encontro com todo o potencial interior que existe no nosso DNA, que é enorme, que traz uma biblioteca de evolução, e que os cientistas já chegaram à conclusão, comparando com a idade da Terra, e a evolução ao acaso, que é impossível que o nosso DNA tenha evoluído junto com a Terra, que o mais provável é que ele tenha vindo em algum meteoro, de outro lugar do espaço, graças ao nível de complexidade da nossa molécula de DNA. Então, parece que nós tivemos uma origem extraterrestre, fora da Terra. Nosso DNA é bem mais evoluído e bem mais velho do que a idade do nosso planeta. E muitas coisas que nós carregamos, muitas informações e muitos potenciais ainda estão trancados. Como a professora Rafael, ela disse que à medida que eu penso, eu altero a molécula de DNA distanciando ou afastando, eu posso ativar genes. Eu posso destrancar doenças que estão metiladas. Então, eu posso ter hereditariedade do câncer e ter um radical mentila adormecendo aquela doença. E através de uma crise depressiva de um acesso de raiva, eu evito ondas que alteram o meu DNA e aquele radical mentila é retirado e o câncer aparece. Como eu posso me reequilibrar e a enzima metilar novamente aquele gene? E se o câncer ainda não tiveram destruído totalmente, eu posso ter uma reversão ao modelo original. Então, nós temos um grande potencial de cura ainda não explorado. Mas que nós estamos caminhando nesse sentido. Se nós, como a nossa colega colocou no início ali, abrimos a nossa mente. Sabemos que nem tudo o que nós sabemos está dentro da caixinha. Há muito mais ainda a explorar. Mas como é que a gente vai aplicar isso com os nossos pacientes e no nosso dia a dia se a gente não tem espiritualidade? Se a gente só fala? Se a espiritualidade está nos cartazes, está nos livros, mas nos fazem parte da prática do dia a dia? Se eu só acredito no que eu vejo, no que eu tomo. E agora eu descobri que o que eu vejo e o que eu tomo é energia, não é maciço, que matéria não existe. Na verdade, existe energia plasmada de várias formas. Tudo que está aqui nessa sala, todos nós somos energia plasmada de formas diferentes. Energia organizada, que nos dá a sensação de individualidade, mas que cada um de nós e o todo está conectado. É meio complicado, né? Dá um bom. Então a gente tem um abismo entre o mundo real e o mundo ideal. E nós estamos ali no meio através de nossas decisões, das nossas atitudes e da emissão de pensamentos. Cabe em nós não cair nesse abismo e tentar fazer uma ponte entre esses dois lados. Porque ter um sentido na vida, seja ele qual for, é que nos traz o sentimento de algo mais e de espiritualidade. Então a gente precisa pensar o que é que está nos faltando. Será que nós estamos já completos? Será que nós já chegamos lá? A maioria das pessoas perdeu o caminho. Não sabe mais o que é a vida, não sabe mais quais são as regras do jogo que nós estamos jogando. a busca desse sentido da vida é que nos faz caminhar. E a maioria das pessoas não está buscando isso. Está vivendo dentro de um consumo e de pensamentos doentes. E por isso a doença. E esse pensamento desordenado e desequilibrado leva a esse vazio. e hoje o que a gente vê é que a depressão domina. Hoje ser deprimido é regra. Ser feliz é exceção. Se você chegar e disser para uma pessoa que você está triste, que você está com problema, que você não está passando bem, todo mundo vai achar isso normal. Se você disser que você está feliz e hoje eu estou tão feliz, eu estou tão bem, você vai falar o que você está tomando? Por que o normal não pode ser equilibrado? Por que o normal não é ser feliz? Por que todo mundo tem que ser sofrido e desordenado? Porque assim que nós estamos vivendo, é nessa onda energética de desequilíbrio que a gente está acostumado. Então a gente precisa se reconectar, a gente precisa mudar as conexões cerebrais, mudar o nosso padrão vibracional de um pensamento para organizar o nosso DNA e alterar o mundo ao nosso redor. Nós não vimos uma professora que a quinta quilômetros de distância sou capaz de influenciar? E isso depende da pessoa. Há pessoas que têm um potencial muito maior e o grupo emitindo vibração coletiva tem um potencial maior ainda. Vários estudos demonstraram essa tendência crescente da espiritualidade. que não é novidade. Então as publicações elas vêm aumentando porque nós estamos descobrindo uma coisa que a gente já sabe que existe há milênios que os gurus, os grandes mestres já vêm dizendo. E agora a ciência começa a encontrar sinais, vestígios que aquilo que se vem falando no passado é verdade. Que aquilo realmente acontece. eu imagino que esses grandes mestres devem estar olhando assim e rindo bastante para ver como a gente está engatinhando ainda nesse caminho. Coisas que já descobriram há milênios que está o acesso de todos nós à medida que a gente se abre e à medida que a gente se estranha. Porque existe uma verdadeira net, uma verdadeira internet universal que todos nós teremos acesso se ligássemos com o nosso Wi-Fi. Mas a maioria não sabe essa é, né? E na área de saúde, como a Fai falou, se trata de uma religião. É você acreditar na transcendência, acreditar que existe algo mais e buscar esse algo mais. Porque só quando você está aberto para ver, só quando você tem olhos para ouvir e ver, é que você vai ser capaz de enxergar. Senão você vai passar ali e não vai perceber nada. Atualmente nos Estados Unidos, das 125 escolas, mais de 100 já tem espiritualidade incluída no currículo. Significando que esse assunto é importante. Esse assunto é mal. Que não é uma besteira. Que não é uma coisa roupa. Não é coisa de gente de cabeça para cá. Como a gente falava no passado. É doidinho de querer me olhar. Então, busquem mais. E hoje, além do conceito que a gente tem, que é importante usar a espiritualidade na cura do nosso paciente, é importante a gente saber que a nossa espiritualidade interfere no nosso dia a dia, na nossa saúde e no nosso proceder. A gente precisa ter consciência disso. O que que ela traz? Significar razão e preenchimento da vida, vontade de viver, fé em si mesmo, em outro ou naquilo que nós chamamos de Deus, que pode ter vários nomes, que se trata de algo superior de uma força que nós ainda não compreendemos. Chame-lhe como quiserem. Victor Frankl esteve no campo de concentração de Auschwitz e ele verificou que algumas pessoas morriam muito mais paz do que outras. E ele observou que essas pessoas que sobreviviam ao campo de concentração eram pessoas que encontravam algum sentido para viver. Eram pessoas que tinham um objetivo ao sair dali. E essas pessoas que tinham essa vontade forte, esse sentido na vida, sobreviviam. enquanto que as outras morriam com facilidade com as mesmas dificuldades do campo. E ele criou a nova terapia, a terapia no sentido da vida. E ele mesmo foi uma das pessoas que perdeu quase tudo. Perdeu a esposa, perdeu os pais, perdeu a família toda. E ele se reconstruiu quando saiu de lá. E ele diz o seguinte, que nós vamos enfrentar três problemas inevitáveis. O sofrimento, a morte e a culpa. E a forma que nós vamos lidar com isso é que determina a nossa saúde ou a nossa doença. Nós ouvimos falar em inteligências múltiplas. Hoje a gente sabe que a gente não tem um tipo de inteligência só. A mais comum é a inteligência emocional que a gente costuma ouvir. Mas já agora existe a inteligência espiritual. A inteligência espiritual faz a gente ficar mais criativo. manifesta essa vontade de encontrar o algo mais, de buscar. É aquela pessoa que está buscando, é o buscador. E quando a gente bate na porta, a porta vai se abrir. Alguém há dois mil anos já disse isso. Batei-nos e a porta se abrirá. Pedi-vos que você irá azar. Muito conhecimento profundo foi passado de uma forma muito simples. E só quando você abre os olhos é que você percebe que aquilo já existe há muito tempo, mas que a gente não sabia ou não era capaz de ver e de ouvir. Mas o que eu quero dizer são as qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes para que a gente possa ver se nós estamos desenvolvendo essas características. Se nós somos pessoas espiritualmente inteligentes, porque a maioria da população não é. Tem muita pobreza espiritual, embora tenha religiões. Nós vimos que isso é só coisas separadas. Então, as pessoas espiritualmente inteligentes praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Elas estão sempre se aprofundando, sempre querendo saber mais e descobrir mais. São conduzidas por valores. Então, essas pessoas têm limites. até ali eu vou, daí pra lá eu não passo. E nada me compra nesse sentido. São idealistas que acreditam na vida, no valor do aprendizado que a vida traz. Elas encaram desafios, elas não fogem. Sempre que podem, usam a diversidade a seu favor. Então, eu tenho um problema e eu vou saber o que eu vou fazer com esse problema. Como eu vou superar isso, como eu vou aceitar isso. e simplesmente eu não vou fugir da situação. São holísticas, têm a visão do todo integrada, mas percebem que tudo é uma coisa só. Então, eu faço parte do todo, mas eu também sou. A sexta diversidade, uma fonte de beleza e aprendizado. Quando nós olhamos pro mundo e vemos as pessoas e toda a diferença entre as pessoas, eu entendo o que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui e o que eu posso aprender com isso. Tem impressão, tem independência de pensamento. Não são aquelas pessoas que falam com todo mundo, não são maria, mas com as outras, nem segue moda. Essa pessoa sabe o que quer, sabe aonde vai. Pergunta ao centro por quê? Por que eu estou sofrendo? E para que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? e para que eu estou passando por isso? Que tipo de crescimento, que tipo de situação isso pode trazer pra mim? São agências de transformação, são pessoas que querem mudar o mundo, que querem melhorar, que estão sempre dando sugestões, que estão sempre dando propostas até as pessoas inquietas, que precisam alterar o ambiente pra melhor. Tem capacidade de colocar coisas e temas num contexto mais amplo. Então, enxerga as coisas de uma forma essa folha caiu, mas não é só isso que aconteceu, aconteceu muito mais do que isso e conseguem expandir o pensamento até um nível maior do que a maioria das pessoas. Tem espontaneidade, são equilibradas, são sensíveis, fraternas e compassivas. Olham para o outro e se veem e se veem no estágio às vezes mais anterior, mas veem cada um de nós como semelhante e não como adversário. E a gente pode desenvolver isso. E como é que a gente faz para desenvolver isso? Tomar consciência dessas qualidades que tomamos agora, trabalhar para desenvolver, procurar mais um porquê e tentar entender as conexões. Por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente veio aqui às seis horas da tarde cansados e vamos ficar um longo tempo nesse tipo de aprendizado? O que eu estou buscando aqui? Será que é só um certificado? ser mais reflexivo e honesto consigo mesmo. Não, eu estou aqui buscando certificado. Eu vim para cá porque eu queria o certificado de quatro horas. Mas aquilo que ele falou até que tem alguma coisa a ver. Eu vou pensar sobre isso. E eu saio com mais do que eu vou buscar. E assumir as responsabilidades pela minha vida, pelos meus erros e meus acertos. Eu sou responsável pelo meu destino. Porque a partir do momento que eu penso, eu vibro, eu emito energia, eu interfiro na minha saúde, eu interfiro no meu ambiente, eu interfiro nas pessoas que estão ao meu redor. E o que é que eu estou espalhando no mundo? Que tipo de pensamento eu emito todos os dias? Como é que eu acordo de manhã? Eu acordo reclamando, mal dizendo a vida? Que droga de dia! Mais um dia! Que porcaria! Eu tenho que ir para lá? É assim? É essa energia que você vibra? É esse lixo que você despeja todos os dias? Ou você acorda com um sentimento cheio de gratidão? Obrigado por mais um dia! Obrigado pelo aprendizado que eu vou ter hoje! que eu tenha forças e superar o que eu vou encontrar! Que eu possa aprender e me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem! Olha a diferença que eu estou fazendo nas minhas células! Olha a diferença das substâncias químicas que eu estou lançando na minha circulação! Olha a diferença da energia mental que eu estou emitindo! quem carrega lixo atrai o que para si? Bichinhos que gostam de lixo! Quem carrega flores atrai perfumes borboletas beija-flores né? Então vamos pensar no que nós estamos emitindo ao nosso redor do dia a dia! tornar-se consciente e escolher o caminho eu vou escolher o meu caminho mas eu sei que o meu caminho não é o único então eu aceito que cada um dos meus irmãos escolha o seu caminho eu entendo isso eu não quero que ninguém fique fazendo exatamente como eu eu não sou o único certo existem vários caminhos certos mas o caminho mais certo para mim é esse e é esse caminho que eu vou seguir e também não é imutável se amanhã eu descobrir que eu estou errado eu vou buscar um caminho melhor isso é eu vou morrer isso é ser flexível e para terminar termino com essa pergunta será que a gente sabe agora que somos nós? o que nós somos? alguém no passado disse vós vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu e o que nós queremos ser muito boa noite obrigado assim vós 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma